O que é o Cifra Club? Nessa música aqui, a guitarra e o violão tocam de forma bem parecida, mas numa audição mais cuidadosa, os detalhes começam a aparecer e essa música se torna um ótimo exemplo de como o violão e a guitarra podem interagir numa composição ou num arranjo. Bom pessoal, antes da gente começar a tocar, eu tenho que dizer que a gente afinou o violão aqui, olha, de forma diferente, afinamos meio tom abaixo. Olha só como vai ficar a afinação. Nós vamos afinar a mizona em Mi bemol, a corda Lá em Lá bemol, a corda Ré em Ré bemol, a corda Sol em Sol bemol, a corda Si em Si bemol, e a mizinha nós vamos afinar em Mi bemol. A afinação é um pouco mais pesada. Bom pessoal, se você estiver tocando aqui com o violão, é só tocar do jeito que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo tocado apenas um violão e se você quiser cantar também. Vai ficar bem legal. Agora nós vamos ouvir a música e depois a gente ensina tudo. Vamos lá. E esse é o momento que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que eu vou ensinar, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser, que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. E esse é o momento que vai ficar bem bacana sendo um violão e se você quiser. Bom pessoal, para fazer o timbre de guitarra dessa música aqui, eu usei apenas um pedal, que é o Blues Driver da Boss. Para fazer o timbre especial para esse pedal, que é um timbre ardidinho, mas bem fraco, bem clean, bem próximo de um booster, eu deixei o level num valor mais baixo, próximo dos 40%, entre 40 e 50. O tone está no meio, e eu vou mudar algumas configurações de timbre, mudando a chave da guitarra. E o ganho está num valor muito baixo. A razão de deixar o ganho nesse valor baixo é porque ele vai dar aquela saturadinha, uma pequena saturadinha no som, mas ele não vai chegar a aumentar o volume nem a distorcer muito. Com isso, a gente vai conseguir aquele timbre de amplificador antigo. No amplificador, eu usei apenas um pouquinho de reverb. Então, o som vai ficar aquele som bem vintage, interessante para dar uma dinâmica maior quando a gente precisar de tocar com mais força, beleza? Bom, pessoal, na primeira parte nós vamos ter esses acordes aqui. O Mi com quinta. Esse acorde bonito aqui. O Si com décima primeira. Nós também vamos utilizar um acorde substituto para esse aqui. Vai ser o Si com quarta. Olha ele aqui. A gente vai ter também o Ré com sexta e nona. O Lá com nona. E também o Sol com sexta. Esse acorde aqui. Bom, pessoal, nós vamos começar fazendo acordes com uma sonoridade parecida, mas em lugares diferentes do braço, adicionando mais notas em regiões diferentes. Isso ajuda a diferenciar os instrumentos e também adicionar mais cor à passagem. Eu vou usar esses acordes aqui. O Mi com quinta, que fica nessa posição na sétima casa. E quem quiser pode deixar a corda em zona solta, que fica com mais peso. O Si maior com décima primeira eu vou fazer aqui em cima. Também na sétima casa. Nessa parte a gente também tem aqui na frente o Ré com sexta e nona. E usando essa mesma forma aqui do Si e do Ré, o Lá, aqui atrás na casa 5, Lá com nona. E com essa mesma forma, aquele mesmo acorde que o Tassi mostrou, que é o Sol com sexta, na casa 3. Olha só. E comenta. 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 Bom pessoal, durante a música inteira nós vamos ter apenas um ritmo aqui no violão. Olha só, vai ficar assim Mais uma vez, um pouquinho mais devagar Bonito, né? Então nós vamos começar tocando uma batida para baixo Depois toca duas para cima e uma para baixo Depois nós vamos tocar a mesma coisa, olha só Aí nós vamos alternar por mais três vezes Então, o legal é tocar esse ritmo com bastante presença Com bastante força e pegada Assim vai ficar bem parecido com a versão do Nickelback mesmo Onde tem um violão bem rasgado, bem forte Já o fofão vai ensinar um ritmo um pouco similar a este Só que nós procuramos aqui, quando nós tínhamos dito no início da aula Diferenciar um pouquinho um instrumento do outro Assim, nós vamos ter linhas mais ricas Com acordes diferentes e algumas linhas rítmicas também distintas Assim vai dar uma preenchida Mais ou menos o que uma guitarra e um violão fazem em músicas Que muitas vezes não vão ter tantas alterações nos arranjos De forma assim, a guitarra vai fazer um riff completamente diferente Do que o violão vai fazer, o violão vai ficar só na base Não, muitas vezes nós vamos ter músicas com estrutura mais simples Mas isso não significa que nós temos que fazer sempre as mesmas coisas Nos mesmos instrumentos Bom pessoal, o ritmo para essa música é apenas um padrão Conforme vocês forem aprendendo o padrão e ficarem livres para tocar Vocês podem experimentar bastante Contanto que swing bastante a mão E mantenham a pulsação Inclusive, vocês podem chegar a tocar aquele ritmo que o Tarsis mostrou para o violão O ritmo para a guitarra vai ser esse aqui A gente vai tocar Para baixo, para cima e para baixo Mas dessa vez mais espaçado Quando comparado ao ritmo do Tarsis Olha só E reparem que eu estou sempre swingando a mão entre as batidas que se alternam Agora a gente vai fazer dois toques para cima E depois alternar quatro vezes Quem quiser pode deixar de alternar as quatro vezes Fazer apenas o primeiro, o terceiro e o quarto toques Olha só Começando dos toques para cima Beleza, é só swingar bastante a mão E ter certeza de que você está posicionando os dedos nos acordes nos tempos certos Aí é só marcar com bastante dinâmica E esse é um ponto especial a se comentar Nas partes das estrofes da música A gente vai tocar com menos força De uma forma mais ou menos assim E nas entradas para o refrão e no refrão A gente vai subindo a dinâmica Até chegar no ápice dessa dinâmica Que é no refrão da música Onde a gente vai tocar com bastante força Isso serve para timbrar a guitarra mais legal Com a própria mão Com a própria pegada E ficar mais interessante na mix da música Ou seja, no conjunto dos sons da guitarra E do violão que vão ser tocados em conjunto Beleza? É isso No refrão nós vamos ter os mesmos acordes no violão Nessa parte tem uma sacada muito legal Que nós podemos fazer na guitarra Usando apenas um acorde durante todo o refrão É esse aqui, o Si com quarta Quem quiser pode fazer os outros acordes durante o refrão Mas quem quiser manter o Si com quarta durante todo o refrão Vai ficar bem legal E logo no finalzinho tem um solo de guitarra Que é bem pequeno E que eu vou mostrar para vocês Olha só Música Bom pessoal, pra tocar o solo da música, eu não vou fazer muitas alterações não. O que eu faço é desligar o pedal, pra isso usar um timbre limpo e também um timbre mais grave. E pra isso eu subi aqui a chavinha pra posição do meio. O solo fica assim. É um solo bem simples, mas que fica bem legal na música, porque ele começa logo depois do primeiro refrão, onde a música ainda tem uma dinâmica mais suave. A gente vai fazer aqui um jogo com terças, começando na casa 9 da corda Si, usando o dedo 3. E depois que a gente toca essas notas que vão durar mais tempo, a gente pode fazer um vibratinho. Agora a gente desce e vai com o dedo 1 pra casa 7 da corda Mizinha, toca e faz um vibratinho. A gente inclusive pode deixar o dedo da casa 9. Agora a gente volta pra primeira nota. E vai fazer isso aqui. Tocar as terças aqui em conjunto. Começando pela casa 8 da corda Si e pela casa 7 aqui da corda Mizinha. A gente pode usar os dedos 2 e 1 ou 3 e 2. Agora a gente vai a uma casa pra trás, aqui na corda Si, e duas casas pra trás na Mizinha. E mantendo essa posição, joga toda ela, duas casas pra trás. E repete. Agora a gente vai começar esses toques a partir da segunda posição. Pra finalizar, a gente vem pra cá, olha só. Nessa última posição que tocamos, o dedo 3, ele tá na quinta casa da corda Si. A gente vai manter ele lá e vai jogar o dedo 2 pra quarta casa da corda Sol. Quem quiser pode fazer um salto e usar os dedos 1 e 2. E é legal fazer o vibratinho nessa nota do final também. Então depois é só voltar pra sua configuração de captadores pra tocar as outras partes da música e lembrar de ligar o drive. Bom pessoal, durante as repetições, nós temos aqui alguns acordes que nós criamos com a mesma estrutura, só que com a sonoridade um pouquinho diferente aqui pra guitarra. É isso aí, eu vou substituir dois dos acordes anteriores por variações aqui que tem uma sonoridade mais seca. O nosso Ré com sexta e nona vai ficar assim, ó. E o Lá com sexta e nona vai ficar assim. Beleza, agora a gente vai dar uma sacada. Olha só. Lá com sexta e nona vai ficar assim. 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 Bom pessoal. na segunda parte vai haver um novo momento na música então nós vamos ter dois acordes novos que são esses aqui o dó com sétima maior e aí nós vamos mudar a posição para duas casas à frente e vamos descer os dedos aí nós vamos formar aqui o ré com nona um recorde bem bonito bom, e como nas partes anteriores nós procuramos acordes que tivessem a sonoridade próxima aos do violão do tarsus nós vamos usar em substituição a esses acordes aqui na guitarra essas variações aqui o dó com sétima maior e jogando essa mesma forminha duas casas para frente o ré com sexta, nona e décima primeira acordes com a sonoridade mais aberta olha só e aí e aí e aí e aí bom pessoal depois da segunda parte a gente vai tocar aqui um pedacinho da primeira parte e aí nós vamos para o refrão para finalizar a música nós vamos tocar novamente um pedacinho da primeira parte só que nós vamos ter um acorde novo esse aqui o si com quarta nessa forma aqui um pouco diferente olha só bom moçadinha agora é só voltar o vídeo e treinar a música com a gente qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentário aqui embaixo é isso aí não se esqueçam de curtir o nosso Facebook e também de seguir a gente pelo Twitter para ficar por dentro das novidades beleza? abraço e falou falou e aí e aí Tchau, tchau.